Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando da Bíblia. No vídeo de hoje vamos falar sobre a história de Eliseu. Este que foi um dos profetas muito conhecidos na Bíblia e citados no Antigo Testamento. Mas precisamente no livro de 2ª Reis. Eliseu foi um grande profeta de Israel, dando continuidade ao ministério do profeta Elias, que foi levado ao céu. Mas antes de continuarmos essa história bíblica, peço que você deixe seu like e inscreva-se caso você seja novo ou nova por aqui. Lembre-se de ativar o sininho das notificações, para que sempre que gostarmos de um vídeo você seja avisado. Então sendo assim, vamos ao vídeo. Quem foi Eliseu? Eliseu foi assistente ou ajudante de Elias. Ele ouviu o profeta Elias sendo arrebatado aos céus. Depois disso, se tornou o sucessor de Elias, por volta do século IX a.C. Eliseu realizou muitos milagres ao longo de sua vida. O nome Eliseu significa Deus é salvação. Ele era filho de Safate, de Abel, meu lar. Ele vivia próximo ao Vale do Jordão. Certo dia, Eliseu estava arando o campo quando o profeta Elias passou por ele e jogou sua capa sobre Eliseu. O chamando para ser seu assistente e sucessor. Eliseu pediu a Elias se podia se despedir de seus pais antes de seguir viagem com ele. Elias concordou. Então ele foi para casa, avisou seus pais e convidou o povo para comer uma refeição especial como sinal de sua despedida. Depois ele deixou sua casa e seguiu Elias, trabalhando como seu assistente. Não sabemos a idade de Eliseu, mas deduzimos que ele era jovem, pois ele quis, antes de partir, se despedir dos seus pais. O próprio Deus instruiu Elias a convocar Eliseu para esse chamado profético, no Monte Oreb. Isso encontra em 1 Reis 19, versículo 16. Eliseu serviu o profeta Elias até que ele fosse arrebatado aos céus, como já foi dito. Eliseu sabia que Elias subiria ao céu e ele o amava como um pai. Mesmo Elias pedindo para ele ficar para trás, Eliseu insistia em ficar com Elias até o fim. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Segundo a Reis 2, versículo 6. Elias, dobrando sua capa, e feriu as águas do rio Jordão. Elas então se abriram com um milagre e eles atravessaram. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou. E feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. E passaram ambos em seco. Segundo a Reis 2, versículo 8. Elias perguntou a Eliseu se queria algum favor dele antes que ele fosse transladado. Então Eliseu pediu a ele a porção dobrada do espírito de Eliseu sobre ele. Elias lhe respondeu que, coisa difícil pediste. Ele se referia ao fato de que cabia somente a Deus atender ou não o pedido de Eliseu. O pedido de Eliseu não foi um pedido ganancioso. Mas ele queria ser reconhecido e considerado como filho de Eliseu, seu sucessor. Elias disse a Eliseu que se ele o visse quando fosse levado, então a porção dobrada seria de Eliseu. Quando os dois caminhavam, Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo e cavalos de fogo. Eliseu estava presente e viu ele subindo. Nesse instante, o manto de Elias caiu e Eliseu o pegou. Eliseu então abriu o rio Jordão da mesma maneira que Elias tinha feito. Os outros profetas que viram as águas se abrirem com Eliseu foram perante ele e se postrando em terra. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu e vieram-lhe ao encontro e se postraram diante dele em terra. Segundo a Reis 2, versículo 15. A partir de então, Eliseu assumiu o ministério de Elias como profeta. Vejamos alguns dos milagres realizados por Eliseu. A purificação das águas Eliseu estava acompanhado de alguns homens quando pararam em Jericó. Os homens falaram com Eliseu que a situação da cidade era boa. Porém, as águas estavam contaminadas e a terra estéreo. Então, Eliseu pediu àqueles homens que trouxessem a ele um prato novo e um pouco de sal. Ele colocou sal no prato e o lançou no manancial daquelas águas. As águas ficaram limpas e completamente saudáveis, se tornando boas para o uso. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse. Assim diz o Senhor, sarareia estas águas e não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Segundo Arreis 2, versículos 21 e 22 Os meninos que zombaram de Eliseu Após o milagre das águas, Eliseu saiu daquela cidade e foi para Betel. Enquanto estava indo para Betel, saiu alguns meninos da cidade e passaram por Eliseu, zombando dele, dizendo Sobe calvo, sobe calvo. Eliseu olhou para trás e percebeu que os meninos estavam caçoando dele. Então eles o amaldiçoou em nome do Senhor. E duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Após isso, ele saiu dali indo para o Monte Carmelo e depois voltando para Samaria. A derrota de Moab Naquela época, Jorão, filho de Acabe, reinava sobre Israel e Jeosafá reinava sobre Judá. Após a morte de Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra Israel e o rei Jeosafá de Judá. Junto com Jorão e Diadon se juntaram para lutar contra os Moabitas. Eles foram marchando por sete dias, porém no caminho para a batalha não havia água alguma para seus gados e para seus exércitos. Então Josafá perguntou se não havia nenhum profeta do Senhor a fim deles saberem o que fazer. Foi quando resolveram consultar a Eliseu. Os reis foram falar com Eliseu e sua resposta foi Mas Eliseu disse ao rei de Israel que tenho eu contigo. Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse Não, porque o Senhor chamou a estes três reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te viria. Segundo a Reis 3, versículo 13 e 14 Eliseu pediu que trouxessem até ele um músico. Esse músico então tocou E quando ele tocava, a mão do Senhor veio a Eliseu. O Senhor falou com Eliseu Para que ele falasse com aqueles reis De que iria encher o vale de água E dar de beber aos reis e a seus exércitos E também daria vitória para eles por onde fossem. Porque assim diz o Senhor Não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água Que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor Também entregará a ele os Moabitas nas vossas mãos. Segundo a Reis 3, versículo 17 e 18 Eliseu entregou a mensagem de Deus para os reis E tudo se cumpriu. O vale se encheu de água E os reis saíram vitoriosos contra os Moabitas. Eliseu e a multiplicação do azeite da viúva Passado algum tempo depois Uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas Chamou Eliseu para falar de sua situação a ele Em busca de ajuda. O marido daquela mulher havia morrido Deixando algumas dívidas para a família Ficando somente a viúva com seus filhos Sem condições nenhuma de pagar os credores. Naquela época, quando uma mulher ficava viúva Ela não tinha direito a receber heranças do falecido Muito menos nenhum sustento As viúvas viviam a mercê Até que os filhos homens se tornassem adultos E pudessem assim sustentar a sua mãe Nesse caso, os filhos da viúva ainda não podiam ajudá-la Pois eram muito novos E ela não conseguia pagar a dívida que havia ficado de seu marido A única solução para aquela mulher Era pedir por misericórdia Aquela viúva então explicou sua situação para Eliseu Confiando que Deus pudesse ajudá-la Através de seu profeta Ela estava muito aflita e preocupada Pois se não quitasse as dívidas de seu marido Os credores levariam seus filhos para serem seus servos Como pagamento da dívida E aquela mulher não queria perder seus filhos Muito menos ficar longe deles E Eliseu lhe disse Que te hei de fazer? Diz-me O que é que tens em casa? E ela disse Tua serva não tem nada em casa Se não uma botija de azeite Segundo a reis 4 Versículo 2 Eliseu então disse àquela mulher Que ela deveria pedir emprestado com seus vizinhos Muitas vasilhas vazias Assim que ela conseguisse as vasilhas Ela deveria entrar em sua casa Fechar a porta E ir derramando o azeite que tinha em cada uma daquelas vasilhas Até que todas estivessem cheias Aquela viúva fez exatamente como Eliseu havia lhe falado E do pouco azeite que tinha Ela conseguiu por um milagre de Deus Encher todas as vasilhas Até que fossem completamente cheias Deus multiplicou o azeite daquela viúva O azeite se multiplicou de tal forma Que a mulher pediu a seu filho Para que trouxesse mais vasilhas Pois todas aquelas já estavam cheias Porém ele disse a ela Que já havia acabado todas as vasilhas Que tinha pegado emprestado com seus vizinhos Então naquele momento O azeite parou de jorrar Então veio ela E o fez saber ao homem de Deus E disse a ele Vai, vende o azeite E paga tua dívida E tu e teus filhos Vivei do resto 2 Reis 4 Versículo 7 Aquela mulher vendeu o azeite Que foi multiplicado E pôde assim quitar suas dívidas Ainda sobrou azeite Para eles viverem do resto Provavelmente para no futuro Ela vender E não passar necessidade Com seus filhos Que ainda eram bem jovens Essa passagem bíblica Nos mostra que tudo acontece De acordo com a nossa fé Eliseu foi apenas um instrumento de Deus Na vida daquela mulher Mas o milagre aconteceu em primeiro lugar Pela vontade de Deus Porque se ele não quisesse Nada tinha acontecido E segundo Pela fé daquela viúva Talvez se ela tivesse duvidado Do que Eliseu havia lhe falado Ou ido buscar apenas Uma ou outra vasilha O azeite teria sim Se multiplicado Mas não seria o suficiente Para ela pagar suas dívidas Perdendo seus filhos Para os credores Podemos ver a aflição Tamanha daquela mulher Pois ela não havia Nada mais de valor Em sua casa Apenas uma botija de azeite E com o pouco que tinha Usou sua fé sobre aquilo E o milagre aconteceu Que possamos agir Como aquela viúva Colocarmos a nossa fé Em Deus E no que temos em mãos Porque quando fazemos isso Deus multiplica O pouco que temos Nos dando chances De vivermos em abundância Sunamita Sunamita Ou também conhecida Como a mulher de Sunem É uma personagem bíblica Descrita no livro De segunda reis A cidade de Sunem Ficava situada No território Da tribo de Issacar Perto de Gesiel Sunem significa Lugar de repouso E foi o local Onde os filisteus Acamparam antes da batalha Contra o rei Saul No monte Gilboa Na bíblia não encontramos O registro do nome Dessa mulher Apenas ela é conhecida Como Sunamita Ou seja Aquela que pertence A cidade de Sunem A bíblia diz Que ela era uma mulher Importante naquela cidade Talvez possuísse Terras e boas condições Financeiras Ou quem sabe Alguma comerciante De grande autoridade Naquele lugar Uma mulher De bom coração Sunamita Mesmo sendo uma mulher De boas condições Financeiras Não era uma mulher Esnobe Mas sim humilde E de bom coração Vemos isso Quando certo dia O profeta Eliseu Estava de passagem Em Sunem Foi quando Sunamita O chamou para sua casa Afim de que ele Fizesse uma refeição Em sua casa Depois disso Toda vez que ele Passava pela cidade Parava ali Para visitar Aquela mulher E seu esposo E também Para sear com eles Sunamita Logo percebeu Que o profeta Eliseu Era um homem de Deus Ela tinha uma visão Sobre ele Diferente dos demais Homens da cidade Ela enxergou de longe Que ele era um profeta Ou então que ela Pediu a ajuda De seu marido Para construir um quarto Para Eliseu Eles ergueram Um quartinho No muro de sua casa Para ele Ali ela colocou Uma cama Uma mesa Uma cadeira E um candeeiro Para que ele Pudesse descansar Toda vez em que Passasse pela cidade E ter mais privacidade No seu quarto Você encontra Em 2 Reis 4 No versículo 9 ao 10 Vemos que Sunamita Pensou em todos Os detalhes Pensou no espaço Em que Eliseu Pudesse descansar E também um local Onde o profeta Pudesse fazer seus estudos E leituras bíblicas Com uma mesa Uma cadeira E um candeeiro Ela o serviu Lhe prestando Grande ajuda E conforto Em suas idas A cidade Sunamita fez isso De todo seu coração Não por querer Uma benção Em troca Mas por amor A obra de Deus Sunamita Recebe um milagre Certo dia Quando o profeta Eliseu Estava naquele quarto Repousando E chegou O seu servo De Azir Que estava com ele Naquela cidade Pedindo para que Ele chamasse Sunamita O profeta Eliseu Queria abençoar Aquela mulher Assim como Ela havia abençoado Ele com toda Aquela hospitalidade Porém Ele não sabia De que forma Não sabia O que ela precisava De Azir Então disse a ele Que aquela mulher Não tinha filhos E seu esposo Já era de idade Avançada Sunamita então Foi ao seu encontro Apesar do marido De Sunamita Ter muita idade Eliseu profetizou Um filho ao casal No ano seguinte A mulher engravidou E deu a luz A um filho Quando seu filho Já havia crescido Foi para o campo A se encontrar Com seu pai Que estava Com seus cefeiros De repente Ele começou A chamar O pai gritando Ai minha cabeça Ai minha cabeça O pai disse A um servo Leve-o para a mãe dele Talvez a insolação Tivesse prejudicado A saúde do menino Ele então Ficou no colo dela Até o meio dia E morreu Ela foi até O quarto de Eliseu Deitou o menino Na cama Saiu E fechou a porta Sunamita Falou com seu marido Para que ele Lhe mandasse um servo E uma jumenta Pois ela precisava Falar com o homem de Deus Vemos que ela Não queria Que ninguém Soubesse do ocorrido Mesmo ao marido Ela falou Que o filho Havia falecido Talvez ela Tivesse em seu coração A fé E a esperança Que o menino Voltasse a viver O esposo De Sunamita Chegou a questioná-la Mas por que hoje Não é lua nova E nem sábado Mas ela disse Para ele Não se preocupar Imediatamente Ele aprontou Um jumento E um empregado Para acompanhar Sua esposa E partiu ela Em direção Ao local Onde o profeta Eliseu estava Chegando Ao Monte Carmelo Eliseu disse A Diazi Olhe É Sunamita Corra ao seu encontro E pergunte a ela Se está tudo bem Diazi lhe pergunta Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu A Diazi Está tudo bem Mesmo com aquela situação Difícil e de grande angústia Ela se manteve firme Ela subiu ao monte E quando viu Eliseu Ficou muito emocionada Com grande tristeza Ela ajoelhou-se aos pés Do profeta E começou a chorar Diazi tentou tirá-la Mas o profeta Eliseu O repreendeu E pediu para que ele Deixasse a mulher Pois ela estava Com sua alma triste E amargurada E disse ela Pedi eu ao meu senhor Algum filho? Não disse eu Não me enganes E ele disse a Diazi Singe os teus lombos Toma o seu bordão Na tua mão E vai Se encontrares alguém Não o saudes E se alguém te saudar Não lhe respondas E ponha o meu bordão Sobre o rosto do menino Porém disse a mãe do menino Vive o senhor E vive a tua alma Que não te hei de deixar Então ele se levantou E a seguiu E Diazi passou adiante deles E pôs o bordão Sobre o rosto do menino Porém não havia nele Voz e nem sentido E voltou a encontrar-se com ele Ele trouxe aviso Dizendo O menino não despertou Segundo a Reis 4 No versículo 28 ao 31 Eliseu foi acompanhando Tsunamita e Diazi A sua casa Diazi foi à frente Correndo Quando o servo Diazi Chegou àquele quarto Onde estava o menino Pôs o cajado Sobre o rosto dele Como o profeta Ele tinha pedido Porém o menino Não estava mais vivo Diazi voltou E falou com Eliseu Que o menino Não respondeu Eliseu chegando Fechando a porta Do seu quarto E orou ao senhor Pois sabia Que dependia Somente de Deus Depois ele deitou-se Sobre o menino Duas vezes E o corpo do menino Se aqueceu Quando Eliseu levantou Começou a andar Pelo quarto De um lado Para o outro Talvez Eliseu Estivesse preocupado Em como ajudar Tsunamita O menino Então espirra Sete vezes E abre os olhos O profeta Abre a porta Do quarto E a Tsunamita Se prostra Seus pés E pega Seu filho Segundo a reis 4 No versículo 33 Ao 36 Vemos a fé De Tsunamita Neste relato Bíblico Ela sabia Que não havia Mais nada A ser feito Para que seu filho Vivesse Apenas Deus Poderia resolver Aquela situação Mesmo ela aborrecida Por ter um filho Já em certa idade E o perder Logo em seguida Não murmurou Mas apenas confiou No homem de Deus O qual ela ajudou Tantas vezes Ela tinha fé De que se ele Pedisse ao Senhor O menino Viveria novamente E foi isso Que aconteceu Deus realizou O milagre E trouxe de volta O seu filho amado Tsunamita Foi uma mulher De bom coração Ela ajudou o profeta O hospedando Em sua casa E garantindo O certo conforto A ele Foi recompensada Pela bênção Que o Senhor Deu a ela Seu filho amado Que mesmo O perdendo Por alguns instantes O teve de volta Logo após A ressurreição Do menino Ela teve fé E Deus agiu Em seu favor Anos mais tarde Deus por meio Do profeta Eliseu Avisou O Tsunamita Que viria Uma grande fome Sobre a terra Seriam sete anos De seca E que ela Deveria sair Da cidade de Sunan Com sua família E ir para o outro lugar Onde pudesse Viver esses sete anos Até que a fome Passasse E falou Eliseu Aquela mulher Cujo filho Ele ressuscitara Dizendo Levanta-te E vai Tu E a tua família E peregrina E peregrina Onde pudesse Peregrinar Porque o Senhor Chamou a fome A qual também Virá a terra Por sete anos Segundo a reis 8 Versículo 1 A Tsunamita Seguiu o aviso Dado por Deus Através do profeta Eliseu E saiu com sua família Da cidade Indo morar Na terra dos filisteus Quando passou então O período Dito pelo profeta Ou seja Os sete anos de fome Ela voltou Para sua terra Porém ao chegar ali Não conseguiu de volta Suas terras E as propriedades Que lhe eram de direito Então Tsunamita Foi até onde O rei da cidade estava E clamou a ele Pedindo de volta Suas posses de terra Diazi Servo de Eliseu Estava conversando Com o rei O rei queria saber Todas as grandes obras Que Eliseu havia feito Então Diazi Contou ao rei Sobre a ressurreição Do filho de Tsunamita Realizada por Deus Através de Eliseu O rei pediu Para que Tsunamita Lhe contasse também assim Sabendo se tudo Era mesmo verdade Ela confirmou tudo O que Diazi Havia dito a ele Com isso O rei lhe restituiu Tudo que pertencia A Tsunamita E todas as suas rendas Desde o dia Em que ela havia saído Da cidade Até aquele momento E o rei perguntou A mulher E ela lhe contou Então o rei Lhe deu um oficial Dizendo Faz-lhe restituir Tudo quanto era seu E todas as rendas Das terras Desde o dia Em que deixou A terra Até agora Segundo a reis 8 Versículo 6 Deus mais uma vez Se mostrou fiel Na vida daquela mulher Lhe dando tudo O que ela havia Deixado para trás Por obedecer A voz dele Com a história De Tsunamita Aprendemos que A bondade A fidelidade E humildade Nos faz chegar A lugar E alcançarmos Vitórias Que nunca Poderíamos imaginar Tsunamita Sempre teve Um coração bondoso E humilde Servindo e ajudando Aqueles que precisavam Como foi com O profeta Eliseu Ela o abrigou Em sua casa Pois de longe Reconheceu Que ele era Um homem de Deus Foi através Da obediência De Tsunamita Que ela venceu A fome Indo para outra cidade Com sua família E pôde reaver Todas as suas posses Pela misericórdia De Deus Que nós possamos Ter um olhar Como de Tsunamita E de longe Vê aquele Que é Ou não Do Senhor Que possamos Ter discernimento Para entender Para entender A vontade De Deus E obediência Para que tudo Aquilo que ele deseja Que façamos Ou sejamos Namã era um capitão Do exército De Benadade II Rei da Assíria No tempo de Jorão Rei de Israel Ele é mencionado No livro de 2 Reis Capítulo 5 O nome Namã Provavelmente Significa Benevolente Namã era um homem Temente ao Senhor Ele tinha grande amor A Deus Por ele ter livrado O povo sírio Nas batalhas Ele era um homem De muito respeito Em sua cidade Um herói valoroso Perante o povo Porém estava cometido De lepra Uma doença de pele Sem cura E sem tratamento Na época Namã vivia isolado Para não contaminar Outras pessoas Como a lepra Era muito infecuosa Os leprosos Eram afastados Da cidade Para não causar Um alastramento Da doença Alguns anos antes Quando as tropas Da Síria Saíram da terra de Israel Levaram cativo Uma menina Que ficou trabalhando Na casa de Namã A serviço Da esposa dele Essa menina Falou com a mulher De Namã Sobre o profeta Eliseu Dizendo que ele Vivia em Samaria E poderia curá-lo Da lepra E disse esta A sua senhora Antes o meu senhor Estivesse diante Do profeta Que está em Samaria Ele o restauraria Da sua lepra Segundo a rei 5 Versículo 3 Namã Ao saber Do que a menina Havia falado A sua esposa Correu até o rei Seu senhor E lhe falou Sobre o profeta Eliseu Tal como a jovem Falara O rei Sírio Então fez uma carta Para o rei de Israel Recomendando Namã E dizendo Que o motivo De sua visita A Israel Era para que ele Fosse curado Da lepra Assim foi Namã Até o rei de Israel Porém Quando o rei Israelita Recebeu Namã E leu a carta Que Benadade II Lhe enviou Ficou muito perturbado E sucedeu Que Lendo o rei De Israel A carta Rasgou as suas vestes E disse Sou eu Deus Para matar E para vivificar Para que este Envie a mim Um homem Para que eu O cure de sua lepra Pelo que deveras Notai Peço-vos E veja que busca A ocasião Contra mim Segundo a rei 5 Versículo 7 O profeta Eliseu Sabendo o que estava acontecendo Sobre a perturbação do rei Pediu que lhe trouxessem Namã Até ele Sucedeu Porém Que ouvindo Eliseu Homem de Deus Que o rei de Israel Rasgar as suas vestes Mandou dizer ao rei Por que rasgastes As tuas vestes Deixe-o vir a mim E saberá Que há profeta Em Israel Segundo a rei 5 Versículo 8 Namã saiu Da presença do rei de Israel E foi com toda Sua comitiva Para a casa de Eliseu Porém o profeta Não foi até ele Apenas enviou Um mensageiro A Namã Dizendo para se lavar Sete vezes No rio Jordão A fim de ser curado Namã ficou Muito indignado Porque Eliseu Não foi pessoalmente Orar a Deus Para que ele fosse curado E por que o rio Jordão Não tinha água Tão boa Como as águas Dos rios da Síria Em Damasco Namã estava Tão frustrado E a ponto De desistir Porém seus servos Lhe convenceram A escutar A palavra de Eliseu E fazer Conforme lhe tinha dito Então chegaram-se A eles Os seus servos E lhe falaram E disseram Meu pai Se o profeta Te dissesse Alguma grande coisa Porventura Não a farias Quanto mais Dizendo-te ele Lava-te E ficarás purificado Segundo a rei 5 Versículo 13 Namã ouviu seus servos Foi para o rio Jordão E mergulhou sete vezes Quando ele se levantou Pela última vez do rio Ficou completamente curado A Bíblia diz que Sua carne tornou-se Como a carne de um menino E ficou purificado Segundo a rei 5 Versículo 14 Namã muito feliz E grato com sua cura Voltou até onde estava Eliseu E confessou a ele Que a partir daquele instante Cria apenas no Deus de Israel Ele tentou dar alguns presentes Que havia levado consigo A Eliseu Como forma de gratidão Mas Eliseu recusou Namã até tentou insistir Mas o profeta Manteve ainda Não aceitava Os presentes de Namã Então Namã Pediu para levar Alguns sacos de terra de Israel Para poder oferecer Sacrifícios a Deus sobre ela Namã não queria mais Adorar outros deuses Senão somente O Deus de Israel Embora ainda tivesse De guardar protocolo Junto do rei da Síria O profeta Eliseu O despediu Dizendo Vá em paz Namã então foi Para sua casa Completamente curado Logo que Namã Já havia percorrido Uma pequena distância De Azir Servo de Eliseu Foi atrás dele E o alcançando Mentiu a ele Dizendo Que o profeta Eliseu Havia voltado atrás Em sua palavra E pedido uma parte Dos presentes Sem conta Segunda reis 5 Versículo 22 Namã logo entregou Para Diazi Setenta quilos de pratas E duas mudas de roupas Diazi, servo de Eliseu Guardou os presentes em casa E voltou para seu senhor Eliseu Diazi foi perante Eliseu Também tentando enganá-lo Quando Eliseu lhe perguntou Onde ele estava Diazi diz que não havia ido A lugar nenhum Mas acabou sendo descoberto Como castigo Ele e sua descendência Ficaram leprosos Com o mesmo tipo de lepra Que adoecia Namã Porém ele lhe disse Porventura não foi contigo Meu coração Quando aquele homem Voltou do seu carro A encontrar-te Era ocasião Para receberes prata E para tomares roupas Olivais E vinhas Ovelhas e bois Servos e servas Portanto a lepra de Namã Se pegará a ti E a tua descendência Para sempre Então saiu De diante dele Leproso Branco como a neve Segundo a rei 5 Versículos 26 e 27 Enfim A história de Namã Nos mostra Quando nos humilharmos Perante o senhor Recebemos dele O favor que desejamos Através de nossa fé E reconhecimento Que só ele É o Deus verdadeiro Namã era inimigo Do povo de Deus Mas Deus o curou Porque essa era A vontade soberana De Deus Israel e Síria Estavam sempre Em constante conflito Contudo Namã Não deixou Que sua rivalidade Com os israelitas O impedisse De procurar A benção de Deus Namã Mesmo sem entender Se humilhou Deixou todo Seu orgulho De um poderoso capitão De lado Mas obedeceu A ordem do profeta E se banhou Sete vezes No rio Jordão Ficando limpo Outra vez Namã não voltou Para sua terra Apenas curado Mas crendo Num único Deus O Deus de Israel Podemos encontrar Também a história De Namã Sendo mencionada Por Jesus No livro de Lucas E muitos leprosos Havia em Israel No tempo do profeta Eliseu E nenhum deles Foi purificado Se não Namã Por Sírio Lucas 4 Versículo 27 Que possamos A cada dia Vencer nossos medos E orgulho Perante o Criador Assim como Namã Venceu o seu orgulho E ficou curado De sua lepra Eliseu foi um grande Homem de fé Através dessa fé Ele realizou Muitos milagres Por onde passava Com a permissão De Deus Como foi o milagre Do azeite da viúva O milagre Da mulher sonamita E a cura Do leproso Namã Vamos falar hoje De mais alguns Desses milagres A purificação De uma panela Envenenada Um dos milagres Que ele realizou Pelo poder de Deus Foi a purificação De uma panela Que estava envenenada Um dos homens Sem conhecimento De plantas Colheu algumas Ervas venenosas No campo E fez delas Um caldo Pondo em risco A saúde E a vida De muitas pessoas Que estavam famintas Mas Eliseu Ao saber do ocorrido Purificou aquela panela Tornando a comida Boa E sem trazer danos Para aquelas pessoas Que estavam esperando Para comer a comida Você encontra em 2 Reis 4 Versículo 38 Ao 41 A multiplicação Dos 20 pães Na história de Eliseu Também há uma Multiplicação de pães Assim como Os que Jesus multiplicou A Bíblia diz Que um homem Veio até Eliseu E lhe deu 20 pães De cevada E espigas verdes Na sua palha Naquele lugar Haviam 100 homens Todos provavelmente Com muita fome E ansiosos Para comer algo Então Eliseu Disse aquele homem Que havia lhe dado 20 pães Para que lhe desse Os pães ao povo Porém seu servo disse Como hei de pôr isso Diante de 100 homens E disse ele Dá ao povo Para que coma Porque assim Diz o Senhor Comerão E sob gerar 2 Reis 4 Versículo 43 E assim fez o homem Deu ao povo Os pães Como Eliseu Lhe tinha dito Todos foram alimentados E ainda sobrou Conforme a palavra De Deus Através de Eliseu O machado Que flutuou Nas águas Os filhos dos profetas Que seguiam Eliseu Disseram a ele Que aquele lugar Em que eles habitavam Era um lugar estreito Um lugar Não muito adequado Para as reuniões Que eles fariam Perante o Senhor Então eles decidiram Ir até o rio Jordão E fazerem ali Para eles Uma tenda Para morarem Perguntaram Pois a Eliseu Se ele gostaria De ir com eles Para o Jordão Eliseu logo Deu sua resposta Não pensando duas vezes Mas dizendo que sim Que iria com eles Então foram até lá E cortaram Alguns pedaços De madeira Enquanto um dos homens Cortava madeira O ferro do machado Que eles usavam Deslocou-se da madeira E caiu na água Imediatamente o homem Disse a Eliseu Ai meu Senhor Ele era emprestado Todos ficaram Preocupados Com a situação Pois eles Dependiam do machado Para cortarem as madeiras E devolverem Também ao dono Eliseu perguntou A ele Onde o machado Havia caído O homem lhe mostrou E Eliseu Cortou um pedaço De pau E lançou Sobre o lugar Fazendo o ferro Flutuar Então o homem Estendeu a sua mão E pegou das águas O ferro do machado Para muitos Parecia impossível Um ferro flutuar Mas essa foi Mais uma demonstração Do poder de Deus Na vida de Eliseu O exército sírio Ficou cego Certa ocasião Assíria estava Em guerra contra Israel O rei da Assíria Queria a todo custo Atacar Israel E então A partir disso Ele montava Seu acampamento Em uma região E depois Trocava de lugar Toda vez Que ele montava O acampamento Eliseu avisava Ao rei de Israel Guarda-te De passar Por tal lugar Porque os sírios Desceram ali Sem conta Em 2 Reis 6 Versículo 9 Assim um rei Investigava o lugar Indicado por Eliseu Isso acontecia Tantas vezes Que o rei sírio Começou a suspeitar Que estava sendo traído Por alguns De seus servos Então um dos soldados Sírios Disse que era Eliseu Que revelava Ao rei de Israel Tudo o que eles falavam Até mesmo Em secreto No seu quarto O rei mandou Um grupo de soldados Capturar Eliseu Em Dotã Quando esses soldados Chegaram à cidade O servo do profeta Os avistou de longe E ficou com muito medo Porém Eliseu Lhe pediu Para não ter medo E orou ao Senhor Pedindo para que Os olhos deles Se abrissem Para que eles Pudessem ver Onde estavam os inimigos E o Senhor Abriu os olhos Do moço E viu E eis que o monte Estava cheio de cavalos E carros de fogo Em redor de Eliseu Se encontra Segunda rei 6 Versículo 17 Então o servo de Eliseu Viu todas as coisas Conforme Eliseu orou Eliseu ainda pediu Que Deus ferisse De cegueira Todo o exército Que viera atrás dele Deus assim fez O cegou E intrigou Ao rei de Israel Se encontra Em Segunda rei 6 Versículo 8 Ao 23 A profecia Do fim do cerco Da Samaria E da vitória Sobre o rei da Síria Os sírios Cercaram a cidade De Samaria E houve grande fome Ali O rei de Israel Acabou culpando O profeta Eliseu Pelo que estava ocorrendo E tentou matá-lo Contudo O profeta Eliseu Prediu o fim Do cerco sírio Deus interveio E os sírios Fugiram Como essa passagem É bem extensa Vou deixar a referência Bíblica Caso vocês queiram Ler na Bíblia Que se encontra Em Segunda rei 6 Do versículo 24 Ao 33 E em Segunda rei 7 As profecias De Eliseu Houve também Algumas outras profecias Que o profeta Eliseu Fez E se cumpriram E se cumpriram A morte de Ben-Hadad Rei Sírio E tudo o que deveria acontecer Eliseu ainda diz Que Hazael Seria o sucessor De Ben-Hadad No trono sírio Sem conta Segunda reis 8 No versículo 7 Ao 15 Eliseu também Previu Que Jeú Seria o próximo Rei de Israel E que mataria Toda a família De Acabe Incluindo Jezabel Ele ainda enviou Um jovem profeta Para consagrar Jeú Como rei de Israel No lugar de Jorão Se encontra Em Segunda reis 9 Do versículo 1 Ao 13 Eliseu também Trouxe a profecia Das três vitórias De Jeuás Sobre o rei da Síria Lembrando que Como são passagens grandes Deixe a referência bíblica Para que vocês Possam ler depois Da reis 13 Do versículo 14 Ao 19 A ressurreição De um homem Depois que Eliseu Havia morrido Aconteceu que As tropas dos Moabitas Passavam pelo Território de Israel Os israelitas Estavam fazendo Um enterro Eles estavam Enterrando um homem E quando viram Essas tropas Saíram correndo O cadáver Que eles estavam Enterrando Acabou caindo Bem em cima Dos ossos de Eliseu Logo que o cadáver Encostou nos ossos de Eliseu O homem Voltou a viver Vemos nesse milagre Da ressurreição Que mesmo depois Que Eliseu Havia morrido Ainda havia Grande poder Em seu corpo Que ainda fez viver Aquele homem Que havia morrido Não foi preciso Pedir a favor Do homem Nem foi por acaso Mas tudo aconteceu Como havia de acontecer Pela ordem E vontade de Deus A morte de Eliseu Eliseu estava muito doente Doença pela qual Ele morreria Então o rei de Israel Que na época Era Joás Foi visitá-lo E chorou sobre ele Eliseu pediu Que trouxesse um arco E entregou Para Joás E disse Abre a janela Apenas três vezes E parou Eliseu ficou muito Aborrecido Então o homem De Deus Se indignou Muito contra ele E disse Cinco ou seis Vezes A deveria ter ferido Então ferirás Os sírios Até o consumir Porém agora Só três vezes Ferirás Os sírios Segundo a reis 13 Versículo 19 Logo depois De profetizar Que Joás Derrotaria os sírios Eliseu morreu E foi sepultado Alguns estudiosos Calculam Que o profeta Eliseu Pode ter vivido Entre 85 E 90 anos De idade Mas não sabemos O certo Pois não é dito Isso nas escrituras Sagradas O que sabemos É que Eliseu Foi um grande Homem de Deus Aquele que recebeu A porção dobrada Do espírito de Elias Sobre ele Um homem de fé E ousadia Onde venceu Seus medos E viveu Somente para Deus Esse foi o vídeo De hoje Se você gostou De conhecer mais Da história Do profeta Eliseu Não se esqueça De deixar seu like E inscrever-se aqui No canal Caso seja novo Ou nova por aqui Que Deus te abençoe Fique com Deus E até o próximo vídeo